a paz deus irmãos do grupo gtm grupo técnico musical e do grupo instrutores de jim né até grupo de estudo musical né das nossas escolinhas que agora a gente chama de jim então irmãos o que que eu quero falar hoje o assunto que eu quero falar hoje sobre expressão dos hinos como nós instrutores é o que né nós nos tutores devemos nos atentar ao ensino para que formamos um músico um pouco diferente do que a gente era acostumado até o enário 4 né vamos dizer que até o enário 4 um músico apto para tocar nos cultos né o que o carregado um instrutor deveria se preocupar até até a questão até 2013 mas mesmo se dizia em 2014 era um músico se ele soubesse é contar os tempos e tocar as notas afinar as notas afinadas esse já era um músico padrão não é um músico preparado para tocar nos cultos mas daí com a chegada do nosso enário 5 ele já vem pedindo outro tipo de músico que músico que ele veio pedindo o músico intérprete o que é o intérprete o músico intérprete é aquele que na minha concepção pelo menos né é aquele que consegue transmitir uma emoção não a sua emoção a emoção da música através do seu instrumento então eu tô aqui com os aparatos alguns mts e é o mtc capa amarela a gente encontrei na internet na caderno de ensino teórico muito achei um material bem interessante eu também aqui com a postila do irmão walter lemos que é um carregado regional do setor pinheiros em curitiba né apoio ao estudo do mts isso tem que dar uma procurada no tempo na internet não sei se acha né se os irmãos também consegue achar seria bem interessante é me ajudou nós muito né ajudou muito que os estruturas encarregados da nossa região aqui mesmo metropolitano curitiba tá bom irmãos e não poderia faltar binário né e que que eu quero falar sobre binário na primeira segunda terceira página né onde existe instruções de utilização do inário velocidade interpretação dos hinos né ali vem dizendo a interpretação dos hinos no que diz respeito à intensidade do som é a forma de execução independente da forma de compasso deve ser adequado à inspiração da poesia portanto recomenda se tocar sempre considerando a poesia de cada hino que quer dizer esse pedaço que irmãos ele quer dizer que a poesia que está no hino aqui ela é soberana então o intérprete o músico que vai tocar os hinos que estão no nosso cenário ele não pode tocar conforme aquilo que ele está sentindo no momento ele tem que eu até fiz umas anotações aqui uma pesquisa do youtube né irmãos então que eu anotei ele sobre o intérprete né é a interpretação nossos hinos para serem melhor executados devem ser bem interpretados interpretados você lê e entender o sentido significado daquela poesia né depois você transmitir através do seu instrumento né tem que ser bem interpretado produzir músicos para uma boa interpretação necessita-se de humildade artística esse termo humildade humildade artística difícil de falar é eu peguei de um estava assistindo um vídeo não tem nada a ver com música né até sobre dublagem dublagem onde se falava que o dublador né ele também é um artista esse é um conceito que o nosso meio não é muito visto né de se encarar assim que os músicos da congregação também são artistas nós temos que despertar esse né essa qualidade nós artística né a gente só a gente somos músicos né humildes músicos é sem formação tudo bem né também sou mas mesmo assim nós devemos despertar em nós principalmente nós instrutores encarregados né nós instrutores e os irmãos encarregados despertar em nós esse lado artístico na hora que formos passar para os nossos candidatos passar com verdade né com clareza então tá continuando aqui né é necessita-se de humildade artística além também que eu acho e ainda falta no nosso meio também um pouco de respeito musical já vamos chegar lá é o que que é isso é deixar o seu gosto pessoal e tocar o que se está pedindo a poesia focado na poesia poesia soberana a poesia do hino né o artista deve se despir se desfazer da sua concepção né pessoal do seu gosto eu gosto de tocar rápido eu gosto de tocar forte eu gosto de tocar lento eu gosto de tocar suave não você tem que se deixar isso de lado tocar o que está precisando né e vestir né se cobrir com a concepção proposta pela peça pelo hino pela poesia do hino resumindo você precisa deixar de lado o que você gosta ou como gosta de tocar para tocar aquilo que o autor no caso a poesia está pedindo né interpretar segundo o dicionário é dar significado esclarecer algo o intérprete é aquele que dá significado à música é aquele que traz aquele que transmite emoções através do seu instrumento então esse é o músico que o inário 5 está pedindo nesse momento né partida da chegada do inário 5 esse é o tipo de músico né a gente ainda tem muita redundância no meio do nosso meio e músico é muita frescura que os irmãos fizeram você não precisa tanto isso para louvar a deus ela quer dizer que o senhor não recebia o nosso louvor não ele recebia né recebia só que é o senhor ele está sempre né buscando de nós um aperfeiçoamento uma melhora a gente não pode ficar a vida a vida inteira tocando como se tocava o inário um né o inário 3 cada inário que veio 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 sendo feito né que o senhor veio trazendo aos irmãos que se fizesse veio trazendo melhorias e reformas e até que nós chegamos nessa no inário 5 e agora nós músicos precisamos correr atrás disso então os hinos o nosso para que possamos tocar os hinos do inário 5 a gente tem que assimilar o estilo sacro né e já tô lendo o manual de orientação música escrita para adoração veneração louvor e referência a deus nossos hinos são dois tipos vamos classificar os hinos em dois grupos os hinos de louvores e os hinos de súplica então a gente tem que saber a distinção o músico que o intérprete ele tem que saber distinguir fazer uma distinção entre um e outro como eu toco um como eu toco outro né é execução sóbria por exatas que os irmãos já escutaram isso várias vezes com moderação com temperança respeito comunhão sem modificação essa parte com respeito é o que eu queria dizer ainda falta nosso meio muito respeito o que que eu falando por mim muito tempo tocava o meu estudo era para fazer lá volume de som eu tocava o que eu gostava do jeito que eu gostava não tinha essa concepção de que não é o meu querer o meu gostar que eu tenho que tocar na hora que eu tô no culto mas sim o que tá pedindo a poesia pra que se chegue até os ouvintes né o que precisa chegar e não aquilo que eu quero mostrar né então o que que fala de respeito é antigamente eu vou falar por mim eu queria que o máximo de pessoas embora meu instrumento seja um violino escutado que eu tô tocando esse é um pensamento que a gente tem que tirar do nosso meio né eu tenho que tocar aquilo que precisa eu tenho que ser um músico melhor entendeu não um músico solista e eu tenho que estudar mais para entrar na orquestra para ser um solista né tem outras coisas interessantes aqui gente pegar só uma aula só sobre uma aula não um vídeo só sobre esse essa parte outra coisa que eu quero comentar é sobre esse apoio ao estudo aqui que o Walter Lemos fez para nós aqui Curitiba e eu marquei aqui algumas coisas sobre dicas para o iniciante de uma boa base para a interpretação dos nossos hinos Tocar com expressão que é o que está no módulo 12 do MTS Tocar com expressão significa tocar algumas notas mais fortes outras mais suaves com ênfase outras um pouco menos né com a sutileza da entonação de uma conversa na conversa você uma hora você fala mais suave outras horas você aquilo que você quer enfatizar então esse raciocínio a gente tem que trazer para a hora de execução dos hinos criar o hábito de tocar com expressão procurando sentir cada nota dar peso diferente para cada nota nós temos aquele hino agora me esqueci o número né então acho que é o 209 não me lembro agora esse hino tem quatro notas iguais mas a gente não vai tocar as quatro notas iguais né oh machai sonda do sois de cristo então isso a gente tem que despertar em nós para que é nós em nós para que possamos ensinar aos nossos candidatos beleza perceberam que não saiu bom sem praticar muito até conseguir tocar com clareza né uma expressão lógica né com aquilo que a gente está se pedindo o hino sempre visando a priorizando a poesia do hino e não o meu entender para interpretar fielmente uma obra musical é necessário compreender as intenções e sentimentos do compositor no caso o que os irmãos sentiram de passar através daquela mensagem a capacidade de transmitir sentimentos e expressões depende de um preparo técnico da sensibilidade e da cultura musical do intérprete e isto varia de um para o outro tudo bem se está num ensaio você tem que respeitar o encarregado né o que ele está pedindo no momento porém mesmo ele não pode fugir muito do que está pedindo o hino né temos aí as expressões solene majestoso com júbilo expressões de louvor expressões de veneração submissão e com humildade né de súplica nós temos 16 hinos que já estão marcados no nosso cenário e esses é com certeza aquilo que está se pedindo aquela expressão que devemos tocar alguns irmãos fizeram uma tabela essa tabela não é oficial né mas ela serve como um norte um rumo para que encontra também em pdf na internet fácil fácil mas serve como um norte um rumo para que nós até mesmo nossos candidatos consigam interpretar alguns hinos né é os hinos temos mais hinos de súplica do que hinos de louvor né só e por que que não foi marcado todos os hinos né porque tem alguns hinos que o como vou citar aqui o dois oito três esse eu lembro que você toca as estrofes né com uma expressão de louvor e o coro você toca com a expressão de súplica é só você ler o hino né claro que não é tão simples assim mas meditar procurar meditar isso que é a interpretação tenho meu coração real certeza de que no céu com Cristo habitarei estou louvando né pois a minha sorte e eterna riqueza estará no céu onde as desfrutarei então nesse momento estou engrandecendo né a o poder de Deus engrandecendo a sua majestade já no coro é outro sentido você eleva o pensamento como se fosse interpreta como se fosse uma oração quero ó senhor ir contigo ao céu e contemplar o teu esplendor sei que me darás na eternação grande e avultado galardão então é esse hino não tem nada escrito mas a gente tem que interpretar desse jeito pelo menos a minha visão do que eu acho certo né posso dizer que eu esteja errado alguns irmãos não concordam ou né mas seria mais ou menos isso o coro as estrofes tocar de um jeito né um pouquinho mais marcadinho as notas mais separadas e o coro com humildade do meu ponto de vista toca-se com humildade né com as notas mais ligadas com mais sentimento um pouco isso mesmo dentro do próprio hino no meu ponto de vista é interpretação né e daí vários outros hinos que eu falei só tem 16 hinos marcados aqui que a gente tem certeza que é aquilo o resto a gente tem que decifrar ler né então aquela tabelinha que eu falei que os irmãos fizeram eu peguei e copiei em todos os hinos né deveria ter feito de lápis de caneta mas tudo bem não é oficial alguns tem uma falha que nem o hino hino 37 37 nessa tabelinha tá dizendo que ele é um hino de submissão porém no meu ponto de vista não é né não seria seria um hino solene pra mim né mas aí fica a interpretação dos irmãos aí beleza e tem outros hinos também como o hino 39 eu desejo o senhor na marcação nessa tabelinha tá com humildade eu até concordo até concordo não concordo com com essa e toco sempre procuro tocar com esse sentimento né com essa interpretação em 39 e por aí tem outros hinos né tem 480 hinos mais 6 coros pra gente estudar interpretar e tentar passar pros nossos candidatos a melhor forma possível né bom seria que se nós chegássemos num acordo quase que né internacional mundial universal né mas ainda não eu acho que vai depender um pouco ainda mas seria isso que eu queria falar com os irmãos né Deus abençoe os irmãos que ficaram aí até agora 15 minutos tá bom irmãos Deus abençoe então resumindo vamos procurar em nós aprender despertar esse lado artístico né porque quando a gente começa lá no comecinho do MTS o que é música a gente já assistiu vários vídeos e tem sempre isso você lê segundo o MTS a música é a arte dos sons depois na sequência ele vem explicando o que é os sons e a arte ou o que é a arte não se fala mais então segundo o Pascual Bona né muito tempo se utilizou a definição dele era que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som também anotei aqui o que é arte a definição de arte é a forma como o ser humano se expressa é a forma como ele pode expressar seus sentimentos pensamentos e emoções então nós devemos despertar em nós esse lado artístico que não é muito falado no nosso meio pra que lá no módulo dando esse salto sendo módulo 1 chegando no módulo 12 quando vamos entrar na parte de expressão nós já temos desde a sementinha do gem já plantando né é esse sentimento né esse pensamento de interpretar os índios e não somente tocar as notas beleza meus irmãos nos abençoe a todos e não poderia deixar de falar nem que seja no finalzinho vai vendo nos abençoe irmãos vamos lá vamos lá